Quem faz bem feito não tem medo de mostrar aquilo que faz. Por isso que a gente está hoje aqui numa obra onde a SL Pinturas está executando os teus serviços. E a SL já está no mercado há quanto tempo, Sérgio Luiz? Há 19 anos. E que tipo de serviços vocês oferecem? Nós executamos serviços de pintura lisa, grafiado, textura, lavagem residencial, comercial, paredes e fachada. Inclusive pinturas artísticas, não é? Exatamente. Bacana. É o serviço ideal para você que está terminando a sua construção, você que vai reformar, não perca tempo, uma empresa renomada que está há quase 20 anos no mercado, SL Pinturas. Para você entrar em contato, são dois telefones, anota aí. Tem o celular 8709-4525 e o fixo 3232-3928. O cliente pode entrar em contato também por e-mail que está aqui, não é? Exato. Anota aí, pinturasemparedes.hotmail.com. Vou repetir os telefones para você, celular 8709-4525 e o fixo 3232-3928. Há 19 anos no mercado executando diversos tipos de pinturas, SL Pinturas.